Quase tudo pronto para a partida. Atenção foi dada a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo versão 2006. Quase tudo pronto para a partida. Atenção foi dada a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Quase tudo pronto para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Quase tudo pronto para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Quase tudo pronto para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Quase tudo pronto para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Quase tudo pronto para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Quase tudo pronto para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Quase tudo pronto para a partida pelo Grande Prêmio Barco do Triunfo. Prêmio Barco do Triunfo.